É o bondida eco, é o bondida eco É o rinoceronte, a marca do sucesso É o bondida eco, é o bondida eco É o rinoceronte, a marca do sucesso É que os moleque é zika, só porta cordão de ouro Nota de galo e cheque de mil, cheio de milhão no bolso As novinha pagam o pau, do jeitinho que eu quero Relaxa e fica maluca quando vê a minha eco Piscicu só usa eco, só porta rinoceronte da rolé De 500, estilo e de 100 É o bondida eco, é o bondida eco É o rinoceronte, a marca do sucesso É o bondida eco, é o rinoceronte, a marca do sucesso É o bondida eco, é o rinoceronte, a marca do sucesso É o bondida eco, é o rinoceronte, a marca do sucesso É que os moleque é zika, só porta cordão de ouro Nota de galo e cheque de mil, cheio de milhão no bolso As novinha pagam o pau, do jeitinho que eu quero Relaxa e fica maluca quando vê a minha eco Piscicu só usa eco, só porta rinoceronte da rolé De 500, estilo e de 100 É o bondida eco, é o bondida eco É o rinoceronte, a marca do sucesso É o bondida eco, é o bondida eco É o rinoceronte, a marca do sucesso E aí DJ Diogo, é MC Robô, como é que nós anda? Bonde que usa só rinoceronte, bonde que usa só rinoceronte Piscicu só usa eco, piscicu só usa eco, só porta rinoceronte Bonde que usa só rinoceronte, bonde que usa só rinoceronte Piscicu só usa eco, piscicu só usa eco, só porta rinoceronte Vem mostrando né, vem mostrando o popozão, rebola pro garotão aqui, rebola pro garotão aqui Vou te fazer mulher, gostosa, danada, sai de boca É o bondi, é o bondi da eco, é o bondi da eco É o rinoceronte, a marca do sucesso É o bondi da eco, é o bondi da eco É o rinoceronte, a marca do sucesso É que os moleque é zica, só porta cordão de ouro Nota de galo e cheque de mil, cheio de milhão no bolso As malvinha pagam o pau, do jeitinho que eu quero Elas ficam malucas quando veem a minha eco Psico só usa eco, só porta rinoceronte da rolé De quinhentas, estilo Indy Honert É o bondi da eco, é o bondi da eco É o rinoceronte, a marca do sucesso É o bondi da eco, é o bondi da eco É o rinoceronte, a marca do sucesso Máxima, exclusiva, DJ Diogo Tá surdo? Copia agora que eu quero ver